O Sistema, a ver em que é, não há mistificação no Paragosto, não há passas-feiras, passas-feiras, passas-feiras. Portanto, no momento em que uma passa-feira, se está aproveitando alguns conhecimentos. Então, a nossa... Associações, a evolução de associações, irá a partir de delinquências juvenis, na tudo, parte de Guiné-Bissau, a evolução de associações juvenis, de forma que ainda muda a mentalidade de nós jovens na área positiva. A nossa fica muito contente com a nossa atividade para assistir o desenvolvimento para a nossa juventude. Nós agradecemos eles para continuar as atividades que nos juntam jovens, que nos permitem jovens muda-se a mentalidade. Aos, não fica muito contente na região de Bafatá, de forma que nós jovens manda a ela, e ainda senta a frente. Aos, é uma universidade, é universal. Aos, a minha dificuldade, não passa na associação, se pode ainda fazer, nunca vai em uma universidade. Seguindo a declinar a associação, só se funde firmando o seu papel perante de mim. Mas, nós temos que ter responsabilidade, nós jovens. Tudo o que nós temos na associação, nós temos que pôr na prática, para não produzir conhecimento que não nos dá nem a causa. Aos, não podemos limpar a ser os ingênios. O que podemos fazer na toda área que nós vamos virar, na área de saúde, na educação, tudo, para não ganhar conhecimento nas associações. Não ganhar conhecimento nas associações. Muita agradecer, só vou continuar, vou continuar, vou continuar, suplemento o bom nosso apoio, para conhecimento do bom enganho, que é tudo demais. Acabou, acabou, ministrei já, tudo o que é que eu quero dar hoje. Vou acatar de tudo responsabilidade, vou ampliar também, para os meus colegas ficar sem oportunidade de sair. Há matérias que refletem as áreas da maior preocupação da vida de ganho e vão ser temas cuja abrangência que viabilizam uma abordagem multidimensional sobre os problemas de juventude, sobretudo da equitação, da equidade do gênero e do desequilíbrio ambiental, enquanto um dos temas da atualidade. Caros jovens participantes. Falar da juventude, é falar também de atores sociais, cuja ação foi e será sempre importante, decidida para o desenvolvimento da sociedade. No contexto de juventude, a juventude de juventude representa cerca de 60% da população. Por essa razão, é o segmento mais afetado pelos múltiplos problemas ainda que resolvemos. Na conjuntura atual, em que o país se vive, a juventude é chamada a vencer os seguintes desafios. Empenhar-se na tarefa de juventude, com vista à obtenção de formação académica e técnico profissional, competente que facilita a inserção do mercado do trabalho. Foconar por uma melhor organização do movimento de janeiro, através do reforço do associativismo, elevando o nível da participação política e social deste apoio. Cumprir com a responsabilidade, sentido de unição e espírito patriótico, as tarefas voltadas para a causa nacional e reconstrução nacional. Indústrias participantes. Vencer os problemas da juventude implica materializar o testamento político, legado pelo saudoso fundador Amílcar Lopes Cabral, segundo o qual o mais importante é resolver os problemas do povo, sobretudo da juventude. Legenda Adriana Zanotto